Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui um alvo, um target, auto reset target, ou seja, um alvo de automático para RSoft, feito pela Crosman, ele vem nessa caixa, esse aqui é o suporte, como vocês podem ver, esse aqui é o suporte, é a base, é bem tranquilo, vem aqui com a grade, olha, tudo auto encaixado, basta, olha só aqui, já encaixei, ele é altamente fácil de armar a tela, e aqui é um suporte que você vai colocar aqui para colocar a tela, você pode usar com a tela ou sem a tela, não vou armar a tela porque não há necessidade, mas é muito simples, está aqui, tem a tela, você pode colocar também as posições, são três alvos de diferentes tamanhos, é um plástico bem maleável para aumentar o tranco, então vamos colocar aqui, vamos lá, ok, o menor é o mais difícil de armar, ficou, ficou, ok, então funciona da seguinte maneira, primeiro, deitou, segundo, deitou, terceiro, armou, primeiro, segundo, primeiro, deitou, segundo, deitou, terceiro, armou, deitou um, deitou dois, levantou os três, é isso aí pessoal, é bonitinho, bacana e fácil desmontar, tá, para desencaixar, basta levantar aqui, olha, está de novo desmontado, retira-se, olha, o alvo está desmontado, pode transportar para onde você quiser, espero que tenham gostado pessoal, muito obrigado, até a próxima!